Olá, olá! Gente, muito tempo que eu não faço um vídeo para vocês cortando e costurando, cortando e costurando os pássaros. Hoje eu vou fazer uma arara azul. E aproveitando que eu tenho que fazer a arara azul, eu vou mostrar para as nossas queridas artesãs. Mas, gente, quando eu vendo molde, eu vendo molde em PDF. Eu não estou vendendo a aula e não estou vendendo cada detalhe, cada milímetro, cada centímetro, cada detalhe. Mas, eu ensino vocês sim a fazer. Eu ensino a cortar, eu ensino a costurar e eu ensino a montar, tá? Então, só não vou colocar lá a metragem dos tecidos que tem que comprar. Porém, hoje eu vou falar com vocês quanto de tecido nós vamos gastar em uma arara de 40 centímetros. 40 centímetros da cabeça até a ponta da cauda, tá? Então, ó, esse pedaço aqui é de 50 por 70. Então, ó, aqui tem 70 e aqui tem 50. Só que esse aqui é 50 por 1 e 40. É infestado. Então, aqui esse pedaço tem 50 centímetros. Vou pegar uma régua de 50 centímetros para vocês verem, ó. Esse pedaço aqui tem 50 centímetros por 1 e 40. Então, gente, ó, arara azul nós vamos fazer, você pode estar fazendo com azul marinho, pode estar fazendo também com azul ultramar, você pode estar fazendo com vários tons de azul escuro, né? Mas, é, a única coisa que nós não vamos usar o azul, então, arara azul, ela é feita toda com uma cor de tecido só, tá? E a única coisa que nós vamos usar preto é o bico. O bico nós vamos usar preto e vamos usar um pedacinho de amarelo porque a arara azul tem um pedaço de amarelo, tá? Na cabeça. Então, nós vamos riscar com lápis branco ou então um pedacinho de sabonete. Aqui eu vou riscar bem próximo porque eu vou cortar, o corpo eu vou cortar em cima do risco e as partes do rabo e da asa eu corto com um pedacinho sobrando, tá? Sempre vou cortar com um pedacinho sobrando. Aqui, ó, o corpo. Quem quiser pode riscar com caneta azul aqui também, tá? Eu vou riscar com lápis branco, mas quem quiser pode estar riscando com a caneta azul ou preta. Ó, risquei aqui o rabo, vou usar uma régua e essa régua pra poder fazer o risco. Bom, gente, então, riscada a nossa arara, risquei toda a arara azul num pedaço de 50 centímetros infestado de feltro. Gente, eu uso o feltro Santa Fé, tá? Então, ó, o feltro infestado eu risquei em 50 centímetros e então sobrou 30 centímetros, tá? Essa parte aqui, ó, são 30 centímetros, 30 por 50 foi o que sobrou. Então, pra fazer uma arara, você vai comprar 50 centímetros pra cortar a arara inteira. Agora, se for pra fazer a arara vermelha, a arara colorida, então, a arara canindé, então, são várias cores, então, você pode comprar de 30 centímetros infestado. Como nós vamos fazer a arara toda azul, então, compra um pedaço de 50 centímetros, ok? Então, nós vamos cortar aqui essa peça pra costurar. Eu gosto de cortar todas as peças sobrando um pedacinho pra passar a máquina. Então, esse pedaço é o que sobrou de 50 centímetros. Aqui nós vamos cortar sobrando. A arara cortada, né? O corpo, a barriga. Tem o rabo. O rabo 1. O rabo 2. O rabo. As beiradinhas do rabo. Isso aqui, gente, é as penas que ficam na lateral. Todas as araras tem, tá? Todas, todas, todas. Cadê a outra parte? Tá faltando desse aqui. Então, acho que deve estar colado aqui atrás. Eu cortei, cortei todos aqui. Cortei os dois, sabia que tinha cortado os dois. Porque aí fica um lado de cá, outro de cá. Tem a asa maior. A asa menor. E tem... São quatro tamanhos de asa, tá? Aqui, ó. Quatro tamanhos de asa, tudo no mesmo azul. E olha, eu sempre corto sobrando aqui. Eu sempre corto aqui, ó. Desenho, né? Eu risco e deixo sobrando porque nós vamos passar a máquina em cima do risco. Tá? Vamos passar em cima do risco. Lembrando que meio centímetro de feltro deu pra cortar a arara todinha. E se for pra poder cortar a arara de 60 centímetros, também vai dar, tá? Vai dar pra cortar. Porque nós cortamos a arara de 40 centímetros, sobrou 30 centímetros de tecido. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?